Você ainda tem o coragem de usar? Eu abandonei o desenho Naruto, eu perdi o meu papel lá e fui pro COD Viu? Você ia pedir o ajuda do Obito ainda, você nem sabia, você achou que era o Madara? Pô, mano, é que fica lutar contra ele Tá louco? A Live Gold tava acabando, tinha que aproveitar o fim Eles vão jogar a partida pública? Fora Já que eu já tomei um pau mesmo Ih, cara, aí cadê os caras? Idiota Como se começa a amizade no Black Ops 2? É, mano Perdendo o X1 Aí foi da hora Da hora o Daruto, mano Eu já assisti umas 3 vezes O celular é doidão, mano Eu acho que o COD dele bugou Bugou, será? É, porque do nada, mas só que ele sumiu do BO2 Tô convidando Eu ainda falei de você agora de pouco na partida passada Você não me viu porque você não usou o Sharingan Sharingan? Mano, esse nome deve dar muita zoeira, velho, que você colocou Os cara não usou, mano? Não, mano Eu mudei Hã? Os cara não usou, não? Não manda mensagem pra você Ô, cadê? Você matou sua família Puto cara cruel Quase ninguém faz É mais criança que fala assim Nossa, tá me chamando de criança, velho Eu tenho 23 anos, velho Nossa, agora você magoou Nem o X1 foi tão duro com suas palavras agora Pô, mano, eu só tenho 18, mano Esse nome aqui era... Eu acho que foi o quê? Antes de ontem, mano Caralho, mano Porque o meu nome antigo tava fi pra cacete Era aqui Lua 2019-7-3-9-9 É o nome feito Viu? Adivinha qual que é o meu nome? Ah, mano, eu não sei Alan É, claro, eu achei que você pensou ainda, velho Será que ele vai entrar? Ah, mano Mano, de repente Ele deve ter caído Sei lá, mano Deixa eu ver aqui no Whatsapp No Whatsapp Ah, mas se quiser ir começando aí Quando ele entrar eu te avisar Não, se ele vai cair, né Às vezes ele não tá conseguindo entrar Acho que não 11h47 Mas o Whatsapp tá chegando pra ele, mano Às vezes caiu a internet Às vezes, sei lá É, mas tá chegando mensagem, né? Aham Ou ele teve que desligar o... É, também Sei lá, mesmo O ovo já me travou A mãe dele puxou o carro pra ele jogar mais essa tarde É, zoeira Quantos anos que ele tem? É, ele fica acordado até mais tarde, mano É, então não faz nada, não Quantos anos que ele tem? Não entendi, foi nada Quantos anos que ele tem? Você nem sabe, deixa de certo Se não me engano, ele tem 13, cara Ah, entendi Porque qualquer coisinha chama pra X1 Tem os moleque dessa idade Qualquer coisa que você... Tá ligado? Pô Mano, acho que eu já... Mano, o que eu me lembro Eu acho que eu já perdi pra criança, velho De 9 anos, mano Ah Ou se eu fosse ligar... Se eu fosse ligar pra toda vez que eu perco Eu não tava jogando Black Ops 2, mano Tava em depressão Deitar na minha... Viu? Eu tava jogando na zona Eu morri pra minha própria ganada, velho Sabe que o X1 O que que é pior? Morrer pra... Naquela partida lá Que ele tinha saído do grupo Ele começou a chamar pra X1 Eu não sei porquê Só porque eu matei no monte, mano Acho que foi no multiplayer Ficou puto comigo É que eu jogo de uns caras, né Diferentes caras de Sniper Entrou Slums Será que é daqui ainda? Tá aí ainda? Ah, vê se eu tinha a... Peguei a fal Não, mano É que eu tava jogando de Sniper Eu não jogo, velho Eu jogo só de Scar ou... GB, tá ligado? Então pra mim jogar de Sniper é uma bosta Mas os caras ficam enchendo o saco Eu morri, mas eu morri... Como um homem Né, mano? Dura que vira a mania todo mundo chamando Eu não jogo de Sniper, velho É foda Pegava essa mania, tá ligado? Nossa, cara, é uma rede cimadinha Só que eu pegar um X1 de GB, cara É bem raro Na moral De vez em quando é... Se a pessoa me chama, eu não recuso De vez em quando é gostoso Estressar um pouquinho Aham É porque... Você já jogou jogo de arma? Já Mano, tem um bagulho que o Sniper não personalizado faz, velho Que volta 10 armas, mano Na moral, velho Ou o modo pra tu ficar puto, velho Na moral Aquela merda me deixar puto direto Quando eu tô quase ganhando Vem um vagabundo e passa a faca nas costas A faca Humilhação É, mano, uma sacanagem Tem a esperança que eu tô ganhando Vem um vagabundo Eu tô nas suas costas Matei, mas você não viu Desculpa aí É, ele me tacou Que bagulho lá que eu esqueci É Eu sei também Eu esqueci também É Dá um branco, mano Humilhação Tipo, eu... Eu sei o que é, mas Quando eu falo sai tudo errado É foda Ah, nem vou falar nada Sobre falar errado Então, mano Isso que dá pra fugir da escola Dá pra fugir da escola É só que você fica Só naquilo, né Tipo, eu terminei Já, mano Mas é que você não, tipo Não exercita, né Leitura Você tem que ler Faz de fala Você tem que falar Ah, eu quero atrás Eu quero atrás Ui, cadê? Mano, deu sono também, velho Tem que trabalhar, mano É o maior briso É, foi anteontem, mano Na moral, eu fui dormir seis horas da manhã Acordei nove Aí hoje eu peguei É... Pra jogar, mano Acordei duas horas da tarde, mano Já tá me dando sono de novo É... Acho que eu tenho um sangue baiano, mano Na moral Sangue baiano é foda Eu falei assim, eu vou... Eu vou dormir cedo hoje Eu fui dormir umas quatro horas Sábado Terminei um serviço aqui em casa Tá ligado? Aí eu vou dormir cedo hoje Pra me virar a noite Jogando Black Ops 2 Ou qualquer jogo Aí dá pra me gravar Aí o vizinho Igual sono Trabalho com o que, pô? Mano, eu trabalho Injetora Em quê? Injetora Ah... Você sabe o que que é? Na verdade, as pessoas não sabem Mais ou menos Ah, né, então Eu entendi o que você falou Ahn... Não, é tipo É uma máquina Que você coloca o material nela Ela derrete o material E transforma na peça Tá ligado? Ah, tá Agora eu acho que eu sei o que que é Eu não sei falar o nome do bagulho mesmo Eu acho que eu já vi alguém, véi Fazendo isso aqui em casa, mano Hum? Eu não me lembro quando Fazendo em casa? Foi antigamente Não, pode ser Tem algumas máquinas pequenas, sei lá Alguns modelos diferentes Das coisas que é quase igual, tá ligado? Só que aquela lá é uma máquina de uma tonelada As máquinas lá é uma tonelada cada máquina, eu acho Foi aí, sei lá No caso você foi em algum lugar, mano Porque faz muito tempo Era quando eu era criança ainda Eu acho que eu tinha um queijo Não, mas tem algumas outras coisas Que são feitas sim Só que com coisas menores, né Tipo, sei lá Ah, mano Eu odeio isso, cara Eu dou um tiro num cara E ver um vagabundo Do meu lado me mata E eu fico fazendo aquela da 4x2 Aquela caixinha de colocar na... Coloca a tomada Aquela que você encaixa na parede Que você... Que passa a fiação de energia Que liga a tomada do seu videogame, tá ligado? Eu quis explicar pra saber Aquela caixinhazinha eu fico fazendo o tempo todo aqui lá Mano, eu acho que o Paulo morreu mesmo, velho Será, meu X? O X1 foi tão ruim assim Que ele entrou em depressão Pra mim, no caso Era pra eu tentar Era pra eu tentar Em depressão Era pra... Não era pra eu tentar Tentar... Tentar remover Tentar remover alguém? Eita Tentar remover alguém, você falou? Era pra mim poder te adicionar, pô Putz, velho Isso que é foda do Xbox 360, sabia? Mano, ô Nem no WhatsApp do cara tá visualizando, velho Deve ter caído a internet, então Ele tava lagado na partida, né? Ele tava ganhando Ainda bem que ele tava lagado Senão eu não tinha nem feito pontuação Caralho Caralho Eu pioro, mano Foi fora Perdi humilhadamente Mas ele chamou Acho que assim, porque as mensagens Tão chegando no celular dele E seu Wi-Fi tá desligando Não Ou a Nutt na casa dele caiu Ele já tá roubando do vizinho Cara, ele fala nisso Cadê meu celular, velho? Ele já fez isso, velho E teve um dia que ele ficou Um dia inteiro sem usar a internet Que ele não tava pegando na casa dele Ele pegou a senha do vizinho Mano, falando nisso Eu esqueci de ligar o celular, velho Ele tá no carregador, ligado Se não é que eu não desligar a internet dele Ele fica dando interferência na placa Interferência Olha o verde de dicção aí Interferência, tá ligado? Fica um barulho no final do vídeo Dá uma raiva esse barulho Eu perdi um monte de vídeo Porque o microfone dá muita interferência Tem hora, tá ligado? Ele fica pii, 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 pii Duro que você fica, tipo, 5 horas gravando Aí seu olhar perdeu tudo Caramba, usa Tachi Use seu Amateraz Amateraz Será que eu vou falar? Amateraz Pra nós ganhar rápido Velho, eu sou ruim nas piadas Eu vou colocar Joguei com... Se eu pegar um... Se eu pegar um Versace, velho Vou falar que foi o Amateraz Se eu morrer agora é porque eu sou gay, cara Ih, caramba Olha isso aí Nossa, o cara voou ali A impressão minha Ele caiu lá em cima Que brisa Eu matei alguém aí? Pode ser que ele venha aí de novo Ele pode estar me esperando Fica esperto Ficar esperando? É, então Tá esperando eu sair ali, ó Eu acho Cara, eu tô sentindo Que eu vou ficar esperando Ver o cara passando E vai me matar ainda, cara Uhum Sempre dá essa merda comigo Isso é normal Ué, ficou tudo vazio Cadê os caras? É, então Tem três só Ele evaporou Ah, agora que eu vi Não tem três players É mais ruim pra matar ainda Oxi Tem um cara invisível, cara Não é possível Eu fiquei travado na porta Não Não Porque eu passei do seu lado, eu acho Sabe, contra o VC Não, eu fiquei travadão, velho Depois que tu saiu Eu ainda fiquei travado Nossa, morreu um monte de gente aqui É isso, mano Eu morri ainda, não Ó, ó, mina Mina Vamo Itachi, pô, meu Honra a família Honra o clã Ah, velho Tem hack, velho Deixa comigo Cadê o pai, velho? Pô, meu Esse maluco, velho Em vez de invocar corvo Invoquei foi os corno aqui, velho Como é que é? É, invocou Invocou ao contrário, tá ligado? O mundo do boi? Eu comecei a jogar Free Fire, velho Eu chamei eles, pô Tá ligado? Você Não tem o Naruto Não vai pro mundo do sapo Você invocou ao contrário Do mundo do boi, tá ligado? Que bosse Nossa, velho Tô despiado Mano, eu não posso jogar com você não, velho Eu sou muito ruim de piada Eu não paro de falar Não, não, pô, também era assim, pô Era? Ó, então você cresceu Eu tenho 23 e não cresci, cara Vou fazer 24 Ah, velho Por isso que você tava paradão Ele tá de pé de pato Que vacilão Não, ele tá com o bagulho do... Olha que vacilão, velho É, meu, meu jinto Vacilão Ah, mano O cara tava camperando, velho O moleque levou um cora... Ah, foi tu Quem foi tu, quem? Faz uma saia pra lá Tu que matou os dois ali no colateral Vamos sair dessa sala ou você vai ficar? Ah, tá, agora eu não entendi O cara tá com o pé de... O cara tá com o pé de pato Pé de... Baixa Simplesmente normal esse dog É, tá ligado? Tipo... Ah, foda-se Vamos continuar jogando Deixa pra lá Bola pra frente Não tá matando ninguém mesmo Se ele não matar É, se ele não matar Tá bom Pelo menos esse lado Ele é gente boa